Você pediu a Deus socorro? Você pediu a Deus ajuda? E o Senhor manda falar pra ti, descansa, porque tem socorro dele chegando dentro desse deserto ao qual você está atravessando. O Senhor manda falar pro teu coração que chegará um presente, viu? Já fica aguardando, já toma posse dessa palavra e declara nos comentários, eu tomo posse de um grande milagre em minha vida, eu tomo posse de um grande milagre em minha vida, Deus vai te presentear dentro desse deserto, só espera. Por esse motivo o Senhor te trouxe aqui, é o socorro que você está precisando. Quando Jacó estava passando pelo deserto, Deus presenteia Jacó com um grande presente. O Senhor presenteia Jacó com a terra ao qual ele estava sobre ela descansando. E o Senhor manda falar pra ti que é o cuidado dele que vai te alcançar, da mesma forma que o cuidado dele alcançou a vida de Jacó. Quando Jacó estava passando por um grande deserto, por uma fase difícil na vida dele. O Senhor, ele tem contemplado essa fase difícil ao qual você está passando. Você não está só, diz o Senhor. Estou eu contigo dentro desse deserto. Por esse motivo um presente estou eu enviando, diz o Senhor. Para que chegue como providência, como socorro pra esse problema ao qual você está passando. É resposta e confirmação de Deus pra tua vida hoje, viu? Chegará. E o Senhor te diz assim, não vai demorar. Deus te abençoe.